Hoje o mundo é data-driven. Sim. O mundo é baseado em dados. As empresas precisam tomar decisões baseadas em dados. Você não pode utilizar dados para embasar decisões. Você tem que ter que analisar dados para tomar decisões. E isso é muito importante. E você analisando todos esses dados que estão hoje sobre tua tutela, você se torna data-driven. Você constrói um pensamento. E é isso que, para acontecer, você precisa estar preparado para isso e entender o seu propósito. É por isso que adequando a LGPD, você vê a tua operação e entende como você pode utilizar melhor esses dados e acabar se tornando data-driven. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Mais um jogando para a matéria. Como é que estamos, Jimmy, hoje? Produzindo muitos conteúdos. A gente acabou de conversar, fazer uma conversa bem legal com o pessoal da Amazon aqui, conhecer um pouquinho mais do que a inteligência artificial está transformando o mundo. Impressionante, né? A gente estava acostumado com a tecnologia, que é de servidores, data center. E agora a gente compra como se fosse energia elétrica. É, ele falou um e-commerce de serviços. Mas tem uma outra preocupação, que é a privacidade das pessoas, como a inteligência artificial está invadindo a nossa vida. Curiosamente, é o tema que a gente vai trabalhar agora. Exato. A gente nem costura, né, Ferrari? É isso aí. Estamos recebendo hoje aqui o Pedro Augusto Neves da Fontoura, que é advogado especialista em privacidade e proteção de dados e CEO da Check for Data. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Ferrari. Muito feliz pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. E vamos falar desse assunto, né? Está efervescente. E que bom que vamos costurar com o assunto anterior e tentar puxar essa narrativa para a gente. Exato, né? A gente está o tempo todo com a tecnologia invadindo a nossa vida. O Ferrari, tu dá o CPF na farmácia? Pois é, né? Qualquer lugar que pedia o CPF, né? Não é só farmácia, né? Tu vai te chegar, digamos, eu fui numa loja comprar o quê? Foi comprar mala. Comprar mala, aí tem lá e pede... Qual o telefone? Qual o CPF? Qual não sei o quê? Qual não sei o quê? O meu cadastro, tipo assim, lá vem mensagem, né? Vem SMS, daqui a pouco vem e-mail. Parabéns no aniversário. Pedro, o que eles fazem com esses dados? É verdade, pediram a data do aniversário, é verdade. Para que é que eles precisam do teu aniversário, né? Só se for mandar uma cestinha daquela de café da manhã aí está valendo dar informação. Mas as empresas estão usando muito, né? Os dados que coletam das pessoas. É para isso que veio a lei, né? Que antigamente todo mundo fazia o que queria com o dado, se sentia proprietário das informações. Não, mas isso está dentro do meu banco de dados, esses dados são meus. Agora a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Que o meu dado se refere a mim, é uma propriedade minha, é um direito fundamental meu. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado da CPF na farmácia. Depois a gente pode até explicar por que é importante dar esse CPF na farmácia, né? E o que se faz, talvez, com isso. Mas, na verdade, tudo isso gira em torno de um mercado. Hoje o dado é um mercado, né? Você usa dado para qualquer coisa. Empresas são baseadas em dados. Então, por isso que esse assunto veio à tona. É baseado também em muitos escândalos globais. Mas, dado hoje é uma propriedade. Você ter um banco de dados vale dinheiro. É um patrimônio enorme, né? Exatamente. Até a parte do processo comercial, né? O pessoal chama de lead. O lead é, teoricamente, a primeira informação a respeito de acesso daquela pessoa, onde você pode fazer todo o processo do funil comercial, né? De tentar convencer a pessoa, converter aquela venda. Esse lado de fabricar lead, hoje é um, digamos, é uma terra sem lei, de certa forma. As pessoas vão fazendo tudo quanto é jeito, descobrindo, comprando base de dados, comprando informação, não sei o quê, e tentando fabricar aquele baú de informações, onde ele vai tentar minerar para poder fazer as conversões de vendas. É, e muita gente direciona isso para a newsletter, por exemplo, né? Antigamente, a gente via um mercado muito comum dessa compra de listas, assim, ah, pegava a lista do INSS, pegava a lista de vários locais de família. Ia lá na Santa Efigênia, comprava um CD de... E é isso aí mesmo? Não, é brincadeira, né? Na 25 de março, você consegue ainda comprar banco de dados, né? E aí cadastrava numa newsletter um banco de e-mails que você comprou, a pessoa nem sabia o que era. E hoje existem critérios para você fazer uma newsletter, né? Isso ainda é uma prática possível, né? LGPD, depois a gente vai ver que ela não veio para proibir que os processos sejam realizados, mas sim trazer a forma adequada que eles sejam, né? Por exemplo, nesse caso do cadastro da newsletter, é interessante sempre que a pessoa faça um duplo fator de autenticação daquela pessoa que quer se inscrever, né? Não basta você ir lá no site do Jogando para a plateia, colocar o e-mail do Pedro, dar um enter e está escrito. Porque senão eu teria o acesso, se eu tivesse acesso ao e-mail do Pedro, eu poderia escrevê-lo no Jogando para a plateia. Em um monte de listas. Isso. Então o ideal é que venha um e-mail, então, para o Pedro confirmando essa inscrição. São pequenos processos que não são para burocratizar, mas sim para botar um pouquinho mais de paz nessa terra sem lei, né? É. Mas antes da gente mergulhar em privacidade, em proteção de dados, eu queria que você contasse um pouco da tua história para a galera que nos acompanha. A gente fala muito de trajetórias empreendedoras. e tu é um advogado que decidiu empreender, que decidiu criar um negócio. E, querendo ou não, são dois universos diferentes. Como é que foi esse caminho, a tua trajetória como advogado para chegar e querer ter uma empresa? Foi acontecendo. Na verdade, nada é pensado. Eu sempre tive o desejo de empreender, e não que a advocacia não seja um pouco de empreender, né? Sim. Mas é um empreender diferente. A minha história, eu sou de Campos Novos, sou do oeste do estado, uma cidade lá na fronteira com o Rio Grande do Sul. E, como boa parte das pessoas da minha idade, saímos da cidade para estudar, não tinha muita condição de fazer estudo superior lá na região. Vim para Florianópolis, meu pai é advogado, já tenho um escritório há bastante tempo, e vim para cá para estudar direito. E acabei ficando, né? Me formei aqui, aí tinham meus contatos aqui, tive meu primeiro emprego, abri o meu escritório depois que eu me formei, e aí foi ficando. O advogado não é preparado para fazer a parte de negócio da carreira dele, assim, né? Esse negócio meio aprendido na marra. Cara, isso é, e eu vou te dizer que a gente nunca aprende isso na faculdade, né? Aquele ditado de que a gente aprende 20% na faculdade é verdade. E eu tive oportunidade durante a minha formação, principalmente em estágios, em fazer estágios em vários locais diferentes e aprender várias abordagens diferentes. E eu sempre gostei mais desse viés comercial, né? Claro que hoje está mudando muito, os escritórios de advocacia têm uma certa trava do ponto de vista comercial do que pode e do que não pode fazer, mas eu sempre gostei dessa captação, de pensar e trazer cliente, estar próximo do cliente, né? Então, isso existe, assim, e é algo que a gente aprende na prática. Mas, então, eu vim para Florianópolis, estudei, abri o meu primeiro escritório, e a intenção era voltar para Campos Novos, né? Voltar para a minha cidade de Natal, porque meu pai já tinha um escritório consolidado lá há 20 anos. O que acabou acontecendo é que eu fiquei com o escritório aqui, o escritório começou a dar certo, e aí, com o passar do tempo, o meu pai acabou vindo um pouco mais para Florianópolis, né? Hoje ele fica aqui o tempo inteiro, porque eu tenho um filho pequeno e ele é um vô babão, né? Meu pai e minha mãe, mas ele acabou virando meu sócio no escritório em Florianópolis, junto com outros advogados. O nosso escritório existe há uns 15 anos, mais ou menos, aqui em Florianópolis, que é o tempo que eu estou formado, e certo dia eu fui estudar a lei, porque a minha especialização também é gestão financeira e empresarial. E aí eu fui estudar a lei geral de proteção de dados para poder trazer isso para os meus clientes do âmbito empresarial. Ainda com o olhar de advogado, assim? 100%. Na verdade, a gente não perde esse olhar, né? A gente só, talvez, muda um pouco o enfoque, o prisma. E aí eu vi que não tinha como um escritório de advocacia ou como o meu escritório de advocacia prestar aquele serviço. Era uma lei extremamente complexa, não só do ponto de vista jurídico, que ela determina pontos de governança, de segurança da informação. E aí veio a ideia de a gente talizar um projeto paralelo, fora do meu escritório, onde eu conheci alguns amigos, traço alguns amigos, o Jimmy sabe, ele também fez parte desse caminho. E a gente fundou a Check for Data. Na verdade, começou assim, um projeto de terças e quartas depois do expediente, montando metodologia, a lei ainda estava engatinhando, não tinha nem a possibilidade de ser cobrada ainda, ela estava no que a gente chamava de vacácio-leges, vacácio-leges para o pessoal entender é o período entre a lei ser promulgada e ela começar a valer, é o período para você se preparar para essa lei. E a gente começou a estudar metodologia, criar processo e tal, e a Check for Data começou a caminhar, terças e quartas à noite, a gente virava à noite, veio pandemia, e a gente aproveitou para acelerar bastante o processo. Clássica história de startup, né? Exatamente. E hoje eu não faço mais parte do escritório em que eu atuava antes, isso foi até um processo que eu estive fazendo um desmame do escritório, porque eu era administrador, foi a pessoa que sempre esteve à frente, então a gente teve que botar as coisas um pouco no lugar. Inclusive hoje eu saí do último grupo de WhatsApp que eu estava. Falei, ó, libertação total, lei áurea, princesa Isabel, muito obrigado, estou liberado dessa responsabilidade. É, o Ferrari teve a experiência de sair de negócio, assim, imagino que tu saí de algo que tu criou, né, e se dedicou por tanto tempo. É engraçado o valor que ele te dá para o grupo do WhatsApp, né? Tipo, como ser determinante. Exato, porque tu se livra dos problemas que chegam ali, das responsabilidades. O par de ter acesso aos problemas. E a advocacia é isso que me cansava, sabe? Para falar sinceramente para vocês, a advocacia é uma coisa, é uma profissão bastante ingrata, ela te dá bastante retorno financeiro, ela te dá um aspecto social, relevante, né, uma visibilidade, mas ninguém te contrata feliz. Ninguém te contrata sem um problema para ser resolvido. Mais das vezes, os processos demoram muito mais do que o cliente espera, então ele não está feliz na jornada também. E ao final, mesmo que você tenha um sucesso, ele também não está feliz porque demorou demais. Então, isso é uma coisa que me afetava pessoalmente, porque eu queria entregar o melhor para o meu cliente, eu queria fazer aquilo acontecer de uma vez, eu queria ganhar e eliminar, se eu perder esse eliminar, eu queria recorrer, eu queria fazer tudo o que era possível. e isso acabava me desgastando pessoalmente, porque eu não consigo muito bem separar esse aspecto, não o pessoal do profissional, mas o profissional me afeta pessoalmente, sabe? São coisas que eu não consigo dividir. Então, para mim, essa libertação mudou a minha qualidade de vida bastante. Hoje, principalmente porque como eu chamei amigos para trabalhar comigo na Check for Data, essa responsabilidade é completamente diferente. Quando a gente fala em privacidade, não tem esse problema envolvido com a relação, o cliente muitas vezes fica muito feliz quando você presta serviço, vê resultado. Então, graças a Deus, esse caminho aí me trouxe para um mar muito mais tranquilo de ser navegado agora. Legal. A discussão sobre privacidade e proteção de dados, ela sempre foi algo que a gente tinha pouco acesso, de entender o que é esse universo, ou como realmente eu como pessoa, como a minha privacidade é afetada. Acho que isso era uma coisa difícil da gente enxergar, mas aos poucos a gente está tendo um pouquinho mais de consciência disso. No Brasil, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, o Ferrari falou ali, vocês falaram sobre a questão do CPF na farmácia. Nos Estados Unidos, ninguém dá o Social ID. Aqui a gente dá porque é um costume, mas a gente não pensa no tamanho do problema. Então, a privacidade precisa realmente ser pensada. Ah, é um direito fundamental? É um direito fundamental, mas se você não fizer valer o direito fundamental que te resguarda, não adianta nada. Então, a gente precisa saber o quanto a privacidade ou a ausência dela impacta no nosso dia a dia. É o quanto a gente pode ser manipulado com a nossa privacidade devassada. Então, é um assunto apaixonante. Isso inclusive me fez caminhar nesse trilho, porque muita coisa fica em jogo. A gente não tem ideia. Por exemplo, vamos entrar no exemplo do CPF da farmácia que a gente conversou até agora e talvez não tenha, a gente possa, seja o momento da gente aprofundar. Todo mundo dá o CPF na farmácia. Eu dou o CPF na farmácia. Mas quanto, por que a farmácia muitas vezes me dá um desconto quando eu forneço o meu CPF? O pessoal não para para pensar. Você sabe por que, Ferrari? É o litio que a gente está falando aqui, a oportunidade de ela ter um relacionamento a longo prazo contigo. É, isso é uma possibilidade. Mas vamos fazer um esforço de imaginação. Talvez não aconteça no nosso plano, mas pode ser que aconteça em um momento. O Ferrari vai lá e compra um remédio para pressão alta. Todo mês ele compra um remédio para pressão alta. quanto vale essa informação hoje para uma empresa que vai fazer um seguro de vida para você? Ou vai fazer um plano de saúde para você? Ou que vai descobrir que você tem uma doença pré-existente? Então, essa informação vale dinheiro. Realmente vale esse desconto. Por quê? Porque você está passando uma informação, um cadastro de que aquela pessoa está comprando tal medicamento. E aí, quando a gente fala em quão importante é essa privacidade, e se o Ferrari estivesse comprando um remédio para um avô, para um tio, para um vizinho? Isso podia impactar na vida dele? No CPF dele. Isso vai afetar o quanto vai custar o seguro de vida do Ferrari. Então, é um exemplo prático de uma coisa que todo mundo faz, eu já disse, eu faço também, mas que às vezes tem repercussões que a gente nem conhece. Então, por isso que a privacidade é importante, é conhecer até onde chega essa informação e onde ela pode nos levar. Sim. O que acontece hoje no caso da farmácia? Então, digamos, ela está chegando e pedindo essa informação, muitas vezes ela oferece um desconto, se você fizer o cadastro, para acessar o cadastro, ela tem uma obrigação com o dado que ela está pegando nessa oportunidade? Essa sua pergunta é muito boa. Todos temos obrigações com os dados que estão sobre nossa tutela. Inclusive, em São Paulo já tem uma legislação a respeito da coleta de CPF na farmácia para essas utilizações. Independentemente do setor, ou até mesmo de ser um CNPJ, você pode ser uma pessoa física que trate dados pessoais, por exemplo, se você tem um consultório odontológico onde você atende a porta, faz a anamnese, faz o procedimento odontológico e libera o paciente, se você coleta esse dado pessoal e armazena ele dentro da sua organização e mesmo que não armazene, você está tratando um dado pessoal e você é responsável por aquelas informações. Não só responsável em cuidar bem delas, mas responsável pelo que pode acontecer com elas, por eventuais incidentes, eventuais fiscalizações que você pode sofrer. Então hoje, se nós temos dados sobre o nosso patrimônio, digamos assim, que não são nossos, mas pertencem a quem eles são de direito, nós temos responsabilidades com isso e podemos sofrer até as sanções que ele nos traz. Quando você dá um dado CPF, ela não fala do que vai fazer com aquela informação. Hoje, o que ela está teoricamente, que responsabilidades ela está assumindo hoje quando ela chega e pega o CPF? Todas as responsabilidades que a lei impõe é quem faz qualquer processo, não tem diferença nenhuma para a farmácia. A gente não vê muitas pessoas quando atendem na farmácia preparadas para receber um mas o que você vai fazer com o meu CPF? Ah não, mas se o senhor não quiser dar o seu CPF, não precisa. Só que quando você chega na farmácia, muitas vezes você não diz assim, eles não te dizem você gostaria de dar o CPF? Não, é digite o CPF. E antigamente ela até falha o CPF, eu lembro de ir na farmácia e o pessoal perguntar e tu gritar, cantar o CPF? Esse é um exemplo, agora muitas vezes tem aquele iPadzinho ali, o pinpad onde você coloca o teu CPF e não precisa dizer. E isso é um processo também de privacidade, você pensar na privacidade porque o cara que está na fila atrás sabe o CPF, por exemplo, do Ferrari e essa informação hoje é um dado pessoal e é responsável da farmácia porque está coletando. Eu sempre vou na farmácia e eu sempre boto o CPF do Jimmy. Ah, então é por isso que você grita tão caro o Ferrari. Mas é engraçado porque teoricamente não tem nenhuma garantia que vai usar o CPF correto, né? Não tem nenhuma, mas eles coletam de qualquer forma. E vai provocar uns impactos da mesma maneira. Vai, e é uma responsabilidade inclusive da farmácia que esses dados estejam corretos, previsto inclusive na LGPD essa determinação. Então ela tem que cuidar para que os dados sejam fidedignos. É um dos pontos que a gente fica pensando é que tem as receitas médicas que teoricamente tem as informações a respeito do médico, tem o CRM do médico, tem o paciente, tem toda aquela informação, ela chega, tem que arquivar aquela informação que talvez seja uma informação ainda mais relevante que o próprio CPF. É um dado pessoal sensível, né? A gente, entendendo um pouco da LGPD, né? Existem a categoria de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Nesse caso, quando tem informação pessoal relevante com relação à saúde, é um dado pessoal sensível. E esse é um documento que precisa de um critério ainda maior de análise, de cuidado, de segurança da informação, onde você vai armazenar, quem vai manipular. Então, qualquer documento que tenha relação com saúde é considerado um dado pessoal aquilo que está ali dentro. E aí, você precisa ter um critério ainda maior com relação àquele documento. Porque, para entender, acho que é importante a gente estar falando de dado pessoal, de dados, de informação, talvez seja importante a gente contextualizar. A lei traz dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais? Dados pessoais, acho que a gente tem conversado até agora. é nome completo, CPF, o endereço. São aqueles dados que a gente mais costuma ver que são identificados, ou seja, estamos falando aqui do Pedro Augusto Neves da Fontoura, eu sou uma pessoa identificada ou identificável. E eu sempre brinco quando eu vou fazer alguma palestra, uma capacitação, que identificável é muito fácil da gente decorar o que é um dado identificável. Vamos fazer uma brincadeira lá. Eu vou pensar em um jogador de futebol. Neymar. Todo mundo fala Neymar. É sempre Neymar. Vou pensar em um jogador de futebol. Beleza, é o Neymar. Jogou no Santos. Neymar? Sim. Camisa 10 do Santos. Pode ser Neymar. Seleção Brasileira? Continua sendo Neymar. Se eu disser que namorou com a Xuxa, você sabe o nome completo? É o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Isso transforma camisa 10 da Seleção Brasileira, jogou no Santos e namorou com a Xuxa em dado pessoal. Só que Edson Arantes do Nascimento não é mais um dado pessoal porque ele faleceu. Sim. Mas isso, eu ainda continuo usando esse exemplo porque ele é muito bom. Você usa vários metadados, informações pequenas, que somadas chegam num dado pessoal. Então, isso faz com que jogou no Santos, camisa 10, namorou com a Xuxa, também se tornem dados pessoais. Então, num condomínio, a vizinha é a chata que anda de salto de madrugada, um salto vermelho, sei lá. Isso pode ser uma forma de identificar. Pode. A chata do 503 é um dado pessoal porque tu sabe que é a chata, mas o 503 associou as duas informações, virou um dado pessoal. E é isso que é um critério que a gente precisa ter cuidado. Então, não é só o CPF, não é só o nome, não é só o endereço, não é só o dado da carteira de habilitação. São informações que podem, somadas, chegar à identificação de uma pessoa natural. A gente falou essa questão no início de manipulação, de direcionar as pessoas e eu imagino que a privacidade, a gente vê vários filmes, eu lembro de ter visto o filme do Snowden, por exemplo, que fez um escândalo de privacidade enorme, de manipulação dos Estados Unidos. Essa manipulação realmente é feita dessa maneira que a gente conspiratoriamente imagina, que tem alguém lá planejando e usando esses dados para direcionar a nossa vida. A capacidade de perfilamento é enorme hoje na internet, mas ela tende a diminuir com relação ao LGPD. Você deve ter visto cookie banner em tudo quanto é site. Aquela caixinha onde você aceita o cookies, rejeita o cookies. É uma chatice, na verdade. Eu acho que aquilo é pouco prático, mas ele é importante por quê? Porque antigamente os sites coletavam tudo o que queriam a respeito de quem está utilizando. de gente pode coletar muita informação realmente só com acesso a um site. Às vezes a gente não tem noção disso. Hoje você precisa ter o cookie banner ativo para você gerenciar as preferências do usuário. O que isso quer dizer? O titular, aquela pessoa que o dado se refere, ele tem que escolher se ele quer dar dados para excessivamente daqueles que precisam ser coletados pelo site, não aqueles exclusivamente necessários para o site funcionar. Digamos assim, em termos mais leigos. Se tem informações de marketing que eram coletados lá do Google Analytics, por exemplo, eu tenho que aceitar esse Google Analytics hoje por padrão. Eles não podem vir já e eu entrar no site e já coletar o Google Analytics. Por quê? Porque eu não preciso do Google Analytics para acessar o site. Então, através desse cookie banner é que a gente entende quais cookies são coletados e aí escolhe aqueles que nos parecem melhor. Então, isso faz com que a capacidade de perfilamento mude, porque a gente tem dado menos informações em sites, tem dado menos informações em outros lugares, mas mesmo assim, o que a gente vê aí em possibilidade de gestão de marketing, entender se o Jimmy pratica a corrida, qual o melhor tênis para ele, qual o perfil financeiro do Jimmy para já oferecer um tênis que ele tem a capacidade financeira de correr, se ele prefere uma marca ou outra marca. Então, isso existe hoje, essa capacidade de perfilamento é enorme mesmo. Até os dispositivos nos escutando, né Ferrari? Será que o teu celular está te ouvindo aí? Já aconteceu comigo de falar alguma coisa e aí... Aconteceu com o Dudu, inclusive. Uma vez, lembro, eu postei uma imagem, na verdade, uma foto da pimenta Tabasco. Estava com ele lá num lanche assim, eu postei e depois começou a aparecer anúncio daquela pimenta. É porque muitos aplicativos podem acessar o rolo da tua câmera? Inclusive, se o aplicativo estiver fechado. Aplicativo, celular nos escuta o tempo inteiro. Hoje em dia, não tem mais privacidade. Na prática, assim, chance de não estar sendo escutado, não estar sendo olhado, analisado e perfilado o tempo inteiro, né? Tanto que, bom, lembra aqueles joguinhos de celular que tinha para ficar velho? Sim, de mudava a aparência. Tu botava o celular aqui e ficava... O meu não mudou muito porque eu já sou quase velho. É, amigo Nick. Mas aquilo lá é uma forma de reconhecimento facial. Você pode coletar a biometria das pessoas. Ninguém lê termo de uso, né? Sim. Ninguém baixa o aplicativo lá, próximo, próximo, próximo e vamos lá. Mas ele pode ser usado para muita coisa. Nos metrôs está sendo feito isso aqui no Brasil, né? Você identificar quais são os usuários ali, aquela pessoa que está passando em tempo real pela biometria. E você está coletando através desses aplicativos essas informações. Aqueles outros jogos de fazendinha, não sei, eu não me lembro porque eu não jogava isso, mas esses outros aplicativos que coletam essas informações, alguns deles, se você for ver os termos de uso, pode acessar o teu microfone com o aplicativo fechado. E isso é um risco, né? Sim, porque... E a gente está sendo ouvido o tempo inteiro. Vamos falar dez vezes. Vamos viajar para Paris, vamos viajar para Paris, vamos viajar para Paris. Daqui a pouco o nosso celular vai estar apitando com uma promoção de viagem para Paris, que a gente está sendo ouvido. Sim, é difícil aceitar isso, mas é louco. Alexa, por exemplo, ou assistentes pessoais de maneira geral, ligado o tempo todo dentro de casa, escutando tudo que a gente está falando. Isso é algo que está da nossa vida, mas a gente não está percebendo o impacto que isso pode ter. Mas no caso do CUC, eles já fizeram aquele processo de botar uma notificação perguntando se você concorda ou não. Mas todos esses outros casos que a gente está listando aqui dentro, estão acontecendo, de certa forma. A gente sabe que o celular de alguma maneira está capturando informações, mas nenhuma dessas experiências estão envolvendo um pedido de aprovação. Como é que isso está caminhando? Digamos, alguém vai ter que chegar e processar essas pessoas para estar fazendo desse jeito? Legal. Esse ponto é o que a gente chama de consentimento dentro da LGPD. O consentimento é uma de dez bases que podem, a gente chama de hipótese de tratamento, que podem garantir que você faça um processo, um tratamento de dados pessoais. Então, o consentimento é uma delas. Por exemplo, você dar o CPF na farmácia em troca de um desconto, você está dando um consentimento. Você aceitar os cookies, escolher os cookies lá de marketing e aceitá-los, você está consentindo com aqueles cookies. Agora, existem outras nove bases legais que garantem que você faça um processo, um tratamento de dados pessoais. Então, dos mais gerais, para fins de tutela da saúde, proteção à vida, cumprimento de obrigação legal. Então, por exemplo, você precisa perguntar para o Jimmy para tirar uma nota fiscal no nome dele? Não, porque existe uma lei que determina que você precisa tirar essa nota fiscal. Então, você não precisa do consentimento do Jimmy em pegar o CPF dele para tirar uma nota fiscal. Então, existe uma base legal que garanta isso. O que a gente tem visto hoje no mercado é que processos precisam ser revisitados, principalmente em função da LGPD. A LGPD não é a única legislação que fala de privacidade no Brasil, nem a primeira. Existe o Marco Civil da Internet, por exemplo, que já tinha várias regulamentações. Só que a LGPD tem uma abrangência muito maior, inclusive do ponto de vista físico. A gente está falando de papel, aquele arquivo que estava mil anos fechado e ninguém acessava. Inclusive, tem uma história boa sobre arquivo, vou aproveitar para contar depois. Então, a LGPD faz isso, ela faz com que cada pequeno processo realizado dentro de uma organização seja analisado e visto se existe uma hipótese de tratamento, uma base legal para aquele processo ser realizado. Dentre vários outros critérios que são analisados. Então, muitas coisas vão mudar, muitas coisas como os cookie bunnies vão aparecer, outros processos vão deixar de ser continuados, bases de dados vão ser eliminadas, higienizadas. Então, isso é um processo e está acontecendo. Mas o titular vai poder processar? Acho que esse era o ponto. É, acho que era o ponto para verificar como é que, digamos, tem que acontecer alguma coisa ruim para chegar e ter uma razão para brigar? Não. O titular tem vários direitos, ele pode requisitar várias informações, inclusive perguntar por jogando para a plateia, jogando para a plateia, que dados vocês têm a respeito de mim, por que vocês coletaram, com quem vocês compartilharam, pedir para excluir quando a base ilegal for o consentimento. Então, esse é um processo que o titular pode realizar. E caso a resposta não seja contento, não venha, não venha no prazo, pode ser realizado um processo fiscalizatório, pode ser feita uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamada NPD, e acontecer um processo a respeito disso. Não só com relação à NPD, a gente tem visto Procon cobrando, Sindicato cobrando, e o próprio titular pode cobrar, afinal de contas, ele pode entrar em contato com a farmácia e dizer, ó, quais dados meus você tem aí, por que você tem, não quero mais que você tenha, elimine. Então, pode virar um processo judicial, e isso é a tendência, a gente já tem visto vários processos acontecendo, mas também pode virar processo administrativo. Basicamente, é isso, são os dois cenários que acontecem. No caso, por exemplo, digamos, a gente está falando aqui, por exemplo, se você entra em um shopping e aí tem uma câmera que está filmando você, o que está acontecendo nesse caso? Você está olhando do seu ponto de vista de segurança? precisa de autorização? Precisa de uma notificação na frente da loja? Não, porque tem uma base legal para isso. Então, esse é o processo. Você precisa, claro, analisar todos os processos de cada uma das empresas para te dar essa resposta. Ah, hipótese de tratamento vai ser prevenção a fraude. Pode ser, mas a gente precisa ver na prática o que acontece. Mas é por isso que o consentimento não se aplica para tudo. Não precisa de consentimento para tudo. Inclusive, na prática, lá na Check for Data, a gente prefere sempre que possível que tenha uma opção você não usar o consentimento. Exatamente porque o consentimento pode ser revogado. E às vezes você não pode eliminar uma informação, eliminar um documento, porque se você usou o consentimento você tem que eliminar. Então, isso é um pensamento que tem que acontecer dentro da cadeia, dentro da esteira daquele cliente. É, talvez a maneira também. Se a gente, no caso particular, tem uma câmera lá dentro, ele tem que ter uma razão, por exemplo. Uma razão, por exemplo, pode ser a questão de segurança física. É que aí você está dentro da tua própria casa, filmando o teu ambiente interno. Então, a princípio, não há um problema com relação a isso. A não ser que, e isso já aconteceu e tem um histórico, a tua câmera filme um pedaço do vizinho, por exemplo. A gente atendeu um cliente agora no oeste do estado que a câmera dos fundos da empresa virada para o estoque pegava a sacada do quarto de um casal. Imagina só. É um problema, né? E você tem que analisar esse tipo de câmera de segurança também. Senão, daqui a pouco, você está fazendo um conteúdo ali sem saber. Exatamente. Pode vender em outras redes sociais no momento. Only fans. Mas, esse ponto da maneira... Então, basicamente, a empresa que trata que tem um dado, ela tem que ter uma finalidade correta para utilizar aquela informação. E o titular tem que estar amparado, tem que estar protegido nesse sentido. Estou pegando a tua informação, estou usando desse jeito e beleza, está tudo ok. É isso aí. Na verdade, existem 11 princípios da LGPD. Um macro, que é a boa-fé, tudo parte da boa-fé, e outros princípios como o da finalidade, por exemplo, da transparência, do livre acesso. São princípios que precisam todos eles ser obedecidos para que você possa realizar um tratamento. Mas para não esquecer, Jimmy, desculpa de cor. A história do arquivo. A história do arquivo, que essa história é boa. Uma das primeiras organizações de segmentação que buscaram adequação à LGPD foi o setor médico. Por quê? Porque os planos de saúde acabaram forçando os hospitais, as clínicas, a fazerem adequação. E nós fomos adequar um hospital. Esse hospital era um hospital muito antigo, um hospital municipal, mas bem grande. E quando nós estávamos terminando a adequação, nós descobrimos que tinha uma escada para um segundo andar que ninguém nunca falou que existia um segundo andar, que era um sótão. E aí perguntando, aquela última perguntadinha antes de ir embora, com tudo pronto, já o computador na mochila. O que tem no sótão? Ah, o sótão é um setor anterior, do passado, que a gente fechou, mas continua lá. Mas como assim? Basicamente, eles trancaram lá em 1980 em Guaraná Conrolha, sei lá, o acesso ao segundo andar e ninguém nunca mais acessou aquele lugar. A gente falou, tem dado pessoal lá em cima? Tem, tem um arquivo do RH, tem um monte de... Só isso. A gente foi subir e aí o pessoal do hospital ainda falou assim, olha, se eu fosse vocês, mandava os mais magrinhos porque não dá para confiar lá no assoalho. Gente do céu, eu fui um dos magrinhos, apesar de não estar muito magrinho. Vocês já viram Resident Evil, Silent Hill ou o banheiro da Murta que Gême do Harry Potter? Era alguma coisa nesse sentido assim, a gente subiu as escadas, mas, cara, parecia filme de terror, subia a escada bem estreitinha. Quando a gente subiu, a primeira coisa que a gente viu foram berços de crianças bem pequenas, azuis e rosas, aquele de metal, sabe? Cheio de poeira e teia de aranha, papéis voando, janela quebrada, cara. Por isso que você só chama isso aí de arquivo morto, não é? Não, aquilo é o arquivo moro. Arquivo putrefato. Tinha exumado o corpo já. E, cara, tinha um arquivo, uma sala cheia de dado pessoal com um arquivo de RH, com informação de colaborador, de paciente, e a janela quebrada, chovia dentro, tinha pena de pomba, tinha tudo lá dentro, era o caos na Terra. E é por isso que é importante que a LGPD fale de documento físico também, porque aquilo ali também tem dado pessoal. É tão importante quanto o documento que está digital. Sim, pois é, tem esse lado também. Eu fico pensando que hoje, talvez o maior desafio que a gente tem, porque o digital, as pessoas usam nuvem, usam Google Drive, esse tipo de coisa, mas o arquivo físico, eu lembro como eu perdi a coisa, perdi a comprovante de pagamento, perdi a conta, perdi a... Vai num lugar qualquer, numa empresa qualquer, se tem uma impressora geral, todo mundo troca o papel. Vai lá, pega a tua impressão, ah, essa folha aqui não era minha, era do fulano. E papel é um problema por quê? Porque geralmente o papel vem de um digital hoje em dia. Vem de uma impressão, ou vem de uma cópia. E ele sempre duplica o risco de você ter um incidente. Por quê? Porque você tem o risco de acontecer um problema com o computador, por exemplo, com o servidor, e o problema de vazar o papel em si. Então, o ideal é a gente até instituir políticas de impressão para que isso não aconteça. Também não se use essas impressões como o rascunho, por exemplo, aconteceu agora, hoje, nas americanas, não sei se vocês chegaram a ver, você não viu os americanos que eles fizeram, botaram um papel de promoção nas costas de um currículo. Hoje? Usaram o currículo. Usaram o currículo, no verso do currículo, fizeram promoção de tanto por tanto, e alguém foi lá e filmou por trás, assim, estava um currículo, cara. E tem uma história também de um hortifruti que usou um currículo para embalar uma mão, uma manga, sei lá, e mandou para casa de um cliente. O cliente chegou, desembalou, viu o currículo, postou na rede social, marcou o dono, isso deu um bafafá enorme. Essa história de proteção de dados, a necessidade de dar atenção a isso, acho que as pessoas associam muito a coisa tecnológica ou algo que é só para uma empresa que tem um volume de dados enorme, isso também já é uma realidade para empresas pequenas? Nós tivemos essa semana, semana passada, na verdade, a primeira sanção e foi decorrente de uma infração de uma microempresa. foi uma empresa com capital social de 20 mil reais, um microempreendedor e foi sancionada em três aspectos diferentes com relação à lei. Todo mundo esperava uma big tech, todo mundo do setor esperava, vai sancionar Google, vai sancionar Facebook, Meta, vai sancionar uma grande. Não, pelo contrário, sancionou uma empresa pequena. E isso é importante, porque a LGPD não é só para quem tem uma empresa de tecnologia, não é só para quem usa muita informação num computador, que coleta muito dado, que usa muito o dado para direcionamento dos seus negócios, para marketing e por aí afora. Cara, a LGPD é para todo mundo, porque é a privacidade do cidadão. Então, essa decisão hoje, nessa jurisprudência, onde a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sancionou uma microempresa sendo a primeira do Brasil e a sanção atingiu quase o valor do capital social da empresa, ela é um marco. Ela é um marco sobre o ponto de que os holofotes não estão só virados para cima. Todo mundo precisa realizar uma adequação, entender os seus próprios processos e fazer aquilo que ela determina. O que aconteceu nesse caso particular dessa empresa? Se eu não me engano, é Telecal o nome da empresa, a Ferrari, não tenho certeza, mas é uma empresa de marketing, foi uma das primeiras a ser investigadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela foi sancionada sobre três aspectos diferentes. O primeiro foi por ela não ter um DPO nomeado, um encarregado de dados, o DPO é uma definição legal, onde é a pessoa responsável por fazer o match, a conexão entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o titular de dados, é um ombudsman, que não falho, um amigo meu, o Rodrigo Bertier, ele faz esse meio de campo e ele é o responsável pela proteção de dados da organização. Você precisa ter isso salvo algumas exceções. Então, o primeiro caso que a empresa não tinha era isso. nesse caso, ela recebeu só uma... Uma advertência? Isso, uma advertência. O segundo caso foi por não ter hipótese de tratamento, base legal, isso que a gente tem falado, que o consentimento é uma, a tutela da vida é outra, então, ela não tinha hipótese de tratamento para aquilo que ela tinha feito, então, para os processos que ela realizava, ela não tinha atribuído uma hipótese de tratamento. e a terceira sanção foi por não ter colaborado com o processo de investigação, não apresentou informações, não respondeu no prazo, a gente ainda não conhece porque a decisão é muito recente, o processo não foi divulgado ainda, mas foi por não ter colaborado durante o processo de investigação em si. Nas duas últimas sanções, as multas foram de R$7.200 cada uma. Parece pouco, e eu achei pouco quando eu vi a notícia, mas considerando o tamanho da empresa, isso é bem relevante, porque o capital social de R$20.000 deu uma multa do valor do capital social. A empresa tinha um ou dois colaboradores só. Pelo jeito, o cara ainda mandou uma merda, pelo jeito. Isso aí não vai dar em nada, essa lei não vai pegar. Tem muita essa visão, né? Quando a gente fala, olhando como empreendedor, quando a gente fala de lei, é algo sempre chato que burocratiza e é mais uma coisa para atrapalhar o empreendedor. Tem algum aspecto positivo na LGPD, na visão de dados, que não só a questão burocrática? Eu adoro vender a LGPD sem falar da multa, porque a multa que muita gente usa para vender é R$50 milhões por infração. É verdade, mas ela te dá tanto benefício de você olhar de uma perspectiva diferente o teu negócio, você olhar de cima todo, que empreendedor olha o seu negócio do começo ao fim? É muito difícil isso acontecer, porque tu está pagando incêndio, cada dia tem um incêndio diferente, você chega na empresa e na nossa empresa não é diferente, tem que apagar tal incêndio, tu apagou aquele, já tem outro pipocando, e tu vai apagando os incêndios e os processos que foram criados lá no passado são repetidos e nunca repensados. Isso é um benefício da LGPD, por exemplo, porque você analisar tudo o que você faz em todos os departamentos do começo ao fim, onde entra a informação, por quem passa, por que passa por tanta gente, onde que eu armazeno, por que eu armazeno por tanto tempo, é uma coisa que ninguém faz. Eu vou te dar um exemplo também de que nós fizemos a adequação de uma rede de concessionárias de uma empresa de marca, não posso falar marca, pode falar, da Volkswagen, do Paraná, e a gente entendeu uma especificidade do mercado que é quando você compra pesados, ônibus, caminhão, eles têm uma característica de que eles compram sempre com a mesma frequência ou mais ou menos a mesma frequência. Por exemplo, a empresa tem 20 caminhões, ela vende os dois mais antigos, compra dois novos, daqui a dois anos ela vende os dois mais antigos, compra outros dois novos. Como estratégia comercial. Isso, para não defasar a linha. É uma gestão de frota, né? Exato, gestão de frota, 100%. Essa informação vale dinheiro. Se você não se atentar a ela, você vai perder duas coisas diferentes. Primeiro, a oportunidade de que daqui a dois anos bater na porta e mostrar, tá aqui a chave do modelo 2023, 2024, trouxe para você experimentar e vamos vender dois para você. Marketing comercial e você está usando o dado do teu próprio cliente que você pode usar para isso. Sim. Desde que você tome os cuidados, faça adequação LGPD da forma adequada. E o segundo ponto que também é muito importante é que o teu vendedor sabe disso. Ele sabe que daqui a dois anos a transportadora X vai trocar de caminhão. Se ele estiver na Scania, se ele estiver na Volvo, ele vai bater na porta e você vai ter um concorrente que você não tinha antes. Então, você precisa se cercar de tudo isso, inclusive no contrato desse colaborador dizendo que os dados que ele acessa dentro da empresa são confidenciais, inclusive dos próprios clientes, estratégias comerciais, para que isso não acabe acontecendo. Porque hoje o mundo é data-driven. Sim. O mundo é baseado em dados. As empresas precisam tomar decisões baseadas em dados. Você não pode utilizar dados para embasar decisões. Você tem que ter que analisar dados para tomar decisões. E isso é muito importante. E você analisando todos esses dados que estão hoje sobre tua tutela, você se torna data-driven. Você constrói um pensamento. E é isso que, para acontecer, você precisa estar preparado para isso e entender o seu propósito. É por isso que adequando LGPD, você vê a tua operação e entende como você pode utilizar melhor esses dados e acabar se tornando data-driven. É. Como é que é o processo de adequação? Digamos, está uma empresa pequenininha, ela está, digamos, fazendo algumas vendas, está começando. Como é que é o processo de adequação? Como é que acontece? Tem que fazer uma avaliação da empresa? É quase um processo de auditoria, Ferrari. Eu posso te dizer a nossa metodologia. Algumas empresas, elas mudam a sequência dos processos, enfim. Basicamente, nós começamos sempre com uma reunião de kick-off e o entendimento da maturidade do cliente naquele momento. Para quê? Para que, ao final do meu processo de adequação, eu consiga majorar, entender o quanto majorou a nota daquele cliente do ponto de vista de governança corporativa e de dados, segurança da informação e os aspectos regulatórios da LGPD. Então, eu primeiro aplico como se fossem três checklists agora, no começo da prestação do serviço, para que, no final, eu possa entender que a empresa aumentou 5x, 8x a sua maturidade. Depois disso, a gente passa para um workshop de capacitação. Obrigação legal de trazer esse sentimento, sensibilizar sobre privacidade para todos os envolvidos, até porque a gente tem visto que os grandes problemas de privacidade não acontecem na gestão, acontecem na ponta lá, quem atende, o caixa da farmácia. Então, a gente faz essa sensibilização top down para todo mundo dentro da organização. E nessa capacitação, nós usamos como subsídio, até vou dar uma segreda de mercado aqui, vou falar baixinho, nós usamos como subsídio as informações que coletamos lá nos checklists. Então, você faz desse jeito, vamos usar essa informação no workshop para demonstrar por que não pode ser feito assim. Então, a gente dá um workshop e a partir desse momento começa a entender os processos da empresa, a mapear aquilo que ela realiza. Existem várias etapas ali no meio, mas basicamente, depois, nós vamos presencialmente ou online até o cliente, depende se o cliente, às vezes, é muito home office, não tem sede, então a gente faz isso online, mas no mais, às vezes, num cliente pequeno, médio e grande, a gente faz isso presencialmente para ver na prática o que é feito. Porque muitas vezes o cliente diz que faz X. O cara diz uma coisa e faz outra. É outra completamente diferente. Outra pergunta para o gestor, o gestor diz que é X, tu pergunta para o que está abaixo dele e é Z. Então, a gente vai presencialmente e faz o mapeamento de todos esses processos, entende? Desde o começo da jornada do cliente, desde o processo seletivo até a contratação, tudo isso vai ser mapeado, vai ser analisado o risco de cada uma dessas operações, fornecido um diagnóstico para o cliente, onde diz, olha, você faz assim e cada um desses processos tem tais riscos, esses processos com riscos altos precisam ser mitigados, sugerimos que você faça assim para mitigá-los. Como forma de corrigir aquilo que ele está fazendo? É uma fotografia, você faz assim, isso aqui está errado, corrija dessa outra forma. Depois, esse diagnóstico, a gente começa a fazer algumas outras alterações, ajuda o cliente a implementar aquilo que foi orientado, analisa contratos, padramos já existentes, cria aditivos, termos de uso, política, tudo aquilo que é importante, código de conduta, se eventualmente existem, a gente analisa, modifica e se não tem, a gente cria aqueles que são necessários. Começa com uma auditoria, um diagnóstico, tem um processo de desenvolvimento de maturidade nos profissionais, um processo de treinamento, de capacitação, e a partir daí é feito uma foto para poder tomar uma decisão estratégica de que ação fazer para subir o nível da empresa. Isso, aí você toma a decisão estratégica, começa a implementar aquela decisão estratégica e aí depois revisa todos os processos para ver se não passou nenhum gap, se alguma coisa não passou batida e concluir a jornada de adequação. Existem 16 etapas dentro da nossa jornada de adequação, a gente resumiu aqui de uma forma super resumida mesmo, mas basicamente é isso do começo ao fim que é feito. Depende do cliente, às vezes o cliente não precisa de uma jornada dessa, ele pode contratar um DPU as a service, por exemplo, que é uma outra modalidade, contratar como encarregado de dados e aí dentro desse escopo inserir os processos que precisam ser realizados. A auditoria normalmente você já faz até uma agenda de fazer esse processo regularmente, de chegar e fazer essa avaliação de como é que o estado da empresa está em cada um ano, cada dois anos. Existe algum tipo de rotina desse tipo? No final do nosso adequação, com base no nicho do cliente, a gente sugere que os processos sejam revisados há tanto tempo. Mas o que tem que ser feito é que cada vez que um processo for alterado, esse processo tem que ser mudado dentro do registro de operação de tratamento de dados. Isso é uma obrigação legal que você tem que deixar lá nominado todos os processos que você faz, como que executa e por aí afora. Então cada vez que muda um processo ou é criado um processo novo, você precisa inserir tudo isso dentro desse registro. É que você não pode esperar uma próxima auditoria para tentar corrigir. Você precisa ter um processo contínuo de melhoramento do processo. É isso que às vezes é importante você ter um DPO interno ou terceirizado para que ele faça essa manutenção. Não precise chamar a cada tempo ou a cada mudança de processo um novo processo de uma nova auditoria. Esse responsável, o cara que o encarregado de dados daquela empresa ele pode ser alguém daquela própria empresa? Isso, ele tem que ser capacitado para isso? Esse é um cara que vai tomar decisão só de privacidade ou ele vai ajudar também a empresa a ser data driven? Pode. Ele pode ser interno da empresa desde que ele saiba o que ele está fazendo. O que não pode é você pegar uma empresa que tem lá um atendente, um auxiliar de estoque e colocar o auxiliar de estoque, não minorando o auxiliar de estoque, mas ele não conhece a LGPD, ele não conhece segurança da informação, não conhece governança corporativa, ele não pode ser DPO, ele não pode ser encarregado de dados, mas você pode ter um DPO interno, grandes organizações optam por ou ter um DPO interno que custa um pouco mais caro por ser seletista e é um salário que não é muito barato ou por contratar uma empresa terceirizada para atuar como DPO. Então, você pode ter um DPO interno desde que ele cumpra os requisitos e com base nas suas outras perguntas. O ideal é que ele tenha autonomia, não tenha relação hierárquica com a direção, ele possa dizer, olha, vocês querem fazer assim, mas está errado. Esse cara vai brigar muito com o comercial, com a galera do lead mesmo odeia, odeia profissional de proteção de dados. Pô, mas você vai botar um cookie banner aqui no meu site, eu vou parar de coletar esses leads, como é que eu vou vender para eles? Aí é uma decisão estratégica, mas o papel do encarregar de dados é dizer, o certo é você fazer assim, a administração que organiza e o que ela achar melhor, corra o risco que ela quer correr, ou coletar mais leads e correr o risco, ou coletar menos leads e está adequado. Ou até criar uma, de repente, eu imagino que exista um caminho do meio, digamos assim, vamos criar uma estratégia para coletar isso, mas de uma maneira protegida. É isso aí, é isso que tem que ser feito. Sim, para não deixar o comercial parar, que não pode parar. E as redes sociais, como é que está esse lado, digamos? Porque na realidade as redes sociais tem muito de chegar e mapear quem você está conectado. Vocês viram o Threads? Eu entrei. Eu não entrei ainda, fiquei com preguiça. Mas eu vi que já estava dando para falar. O Facebook demorou 10 meses para atingir um milhão de usuários. Eles demoraram uma hora. Olha como a gente fornece o nosso dado e está conectado, cara, isso é surreal. Imagina, é só a base do Instagram que entrou direto. Direto, e a facilidade também de acesso colabora com isso, mas ele é uma das redes sociais, inclusive, eu vi uma notícia e ainda não consegui confirmar a veracidade que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais está fiscalizando já eles. Porque a coleta de informações é absurda. Até dados fitness eles coletam do usuário. Então, estão dentro daqueles princípios que a gente falou. Tem necessidade de você coletar tanta informação, você vai usar. Tem um exemplo do princípio da necessidade que eu adoro. Eu fui fazer uma operação, inclusive vou citar o nome do hospital porque eles precisam refazer a adequação LGPD. Hospital Samaritano de São Paulo. Fui fazer uma cirurgia robótica de complexidade relativamente alta lá. E quando eu entrei no hospital, tinha uma plaquinha na parede, assim, fique tranquilo, nós estamos adequados à LGPD. Eu como profissional de adequação, de privacidade e proteção de dados, pensei, pô, que bom, né? Estou fornecendo o meu dado com segurança. O que acontece? Quando eu cheguei para fazer o cadastro, para dar a entrada para fazer a cirurgia, dentre várias perguntas, a pessoa me perguntou a minha religião. A religião, ela está dentro do rol de dados pessoais sensíveis, aqueles que podem trazer algum tipo de constrangimento ao titular. Filiação a sindicato, organização religiosa, política, dados de cor, de raça, de preferência sexual. Então, são informações sensíveis e religião é uma informação sensível. Pô, por que o hospital coleta a minha religião? Na verdade, eu sabia a resposta, porque como a gente faz muita organização de saúde, cara, parece que alguém um dia criou um formulário e passou cola para todos os outros hospitais, porque todos os hospitais, boa parte dos hospitais perguntam a religião. E no fundo, o que o hospital quer saber é o quê? Se a pessoa é ou não, por exemplo, o testemunho de Jeová. Se ela pode ou quer aceitar doação de sangue ou transplante de órgãos. Mas essa é a pergunta que tem que ser feita à religião da pessoa? O que você quer saber de informação? Ah, eu quero saber se ele aceita transfusão de sangue e transplante de órgãos. Pergunta, pomba. Exatamente. Não faz uma pergunta para depois, com base na resposta, você fazer um trabalho de... Até porque a pessoa pode ser testemunho de Jeová, por exemplo, e aceitar a transfusão de sangue na hora. Imagina o cara estar lá numa emergência, não tem transfusão, porque... Não, não, você disse que era tal religião. Não, mas eu quero. Não, mas você tem religião, eu não vou te dar o sangue. Sim. Né? Então, esse também vai contra um dos princípios da LGPD. E é... Cara, todo hospital, a maioria dos hospitais coletam religião. Isso é um erro muito grave. Hoje, o setor de saúde, você comentou, né, que é o mais latente, assim, dessa necessidade. Foi. Não sei se é mais, tá? Porque já... Todo mundo já procurou suporte. Mas tem setores diferentes, assim, que estão já se preocupando com isso? Tem. Ultimamente, a gente tem recebido muito contato de seguradora, de corretora de seguro, né? Provavelmente, por força de uma imposição. Igual aconteceu com o plano de saúde cobrando hospital, as seguradoras estão cobrando as corretoras. A responsabilidade encascata. Isso, um quer empurrar para o outro. Sim. E aí, você precisa acabar se adequando. Porque já pensou se um hospital perde um credenciamento, né? Perde o contrato com uma das grandes empresas de plano de saúde. Isso influencia muito no faturamento. No ponto de vista da corretagem também, no corretor de seguros. Então, hoje tem um movimento muito forte nesse sentido. Imobiliárias também, tá? Provavelmente forçadas por construtoras. As construtoras também estão buscando muita adequação. O ramo da saúde foi o primeiro. Ainda tem muita gente buscando... Ainda tem muita gente que nunca ouviu falar de LGPD no setor da saúde. Por isso que é legal LGPD é um oceano azul. Muita gente tem uma necessidade enorme de adequação e nunca ouviu falar na lei. Só chega, só descobre na hora que aperta a calça. Cala, aperta. É. Então, tem vários setores que costumam buscar, assim. A gente estava fazendo um papo anterior ali com o pessoal da Amazon, né? Falando muito de ferramenta, de tecnologia, de servidor. E até o Ferrari falou no início da conversa que a história de você consumir como serviço, né? Um e-commerce de serviços de plataforma e a gente falou sobre a necessidade de saber como usar isso do jeito certo, né? Ter um grau de governança. Só que às vezes quando a gente ouve a palavra governança está muito distante de uma empresa pequena. Mas não é realidade, né? Eu queria te ouvir sobre isso, assim. A governança é algo que uma pessoa pode fazer mesmo que seja uma empresa como duas pessoas. Ferrari, se você for me visitar e tiver todos os sapatos do lado de fora da minha porta. O que você vai fazer quando entrar? Tirar o sapato, óbvio, né? Isso é governança numa casa. Se tem governança numa casa tem que ter numa pequena empresa. Quando você vai visitar um parque industrial ou uma usina hidrelétrica todos os carros estão virados para a porta. Isso é governança. Você vai chegar e ver todos os carros estacionados de ré você vai estacionar de ré. E é um processo que acaba se tornando orgânico. A gente pensa que governança é engessar. Governança é criar processo. Na verdade também é. mas é você... Eu brinco que a governança é o cimento que une a segurança da informação e os aspectos da lei dentro de uma adequação LGPD. Porque sem governança sem você implementar sem as pessoas saberem o que efetivamente é e como cumprir não adianta nada. O teu ponto de puxar que a empresa tem que estar preparada para lidar com inteligência artificial preparada para ser data drive e não morrer tem a ver com isso? Completamente. Se ela não sabe o que faz se ela não se organiza ela não está preparada. para ser data drive ela tem que ser uma empresa preparada para isso tem que entender os dados que tem porque você tem que se embasar em dados para tomar decisões. Se você tem os dados de qualquer jeito qualquer dado sem uma fidedignidade por exemplo dava o CPF na farmácia CPF errado você está usando um dado errado para tomar uma decisão. É por isso que você tem que estar pronto para adequado adequado LGPD para depois começar a utilizar isso como instrumento para crescer. E os casos digamos que tem muito uma fé muito evidente a gente estava falando em uma conversa uma suspeita que o pessoal tem que os médicos recebem prêmios pelo fato de estar indicando remédios por exemplo ou você pega um caso de prótese órtese direto isso digamos assim está evidente que tem algum tipo de cruzamento de formação esquema por trás esquema por trás se existe esse negócio alguém vai ter que fazer uma denúncia como é que funciona isso? O ideal é entender de onde essa informação nasceu como se sabe que aquele profissional está fornecendo tantos medicamentos tantas receitas ou tantas solicitações de próteses e órtese a gente precisa entender de onde esse dado vem falando do ponto de vista de dado pessoal porque outra coisa é responsabilidade civil do profissional que está indicando um produto que às vezes nem precisa ser indicado e a gente já viu matérias até em Fantástico em vários lugares onde isso acontece a empresa gira muito dinheiro através disso e tem gente que ganha presente ganha viagem ganha um monte de coisa mas o que a gente tem que entender Ferrari é que dentro desse processo tem que ver em qual momento que isso foi compartilhado do ponto de vista da LGPD onde que eu brinco que compartilhamento não é eu mandar uma coisa pra você o compartilhamento é compartilhar uma poça d'água eu tomo do lado de cá o Jimmy você toma do lado de lá todos compartilhamos a mesma poça d'água não é eu tomar no meu copo e aí depois passar pro Jimmy porque ele está tomando sozinho no copo e tem que ver quem está compartilhando essas informações e aí tomar as providências de qualquer sentido a primeira providência que pode ser tomado é a notificação criar esse procedimento fiscalizatório dentro da autoridade de proteção de dados mas então um hospital por exemplo pode criar um instrumento pra verificar a conduta dos próprios médicos através de uma adequação LGPD é governança o nome disso e descobrir que o médico está lá esse cara está ganhando bola porque está indicando dentro do código de conduta ele tem que prever o que tem que ser feito o que não pode ser feito o que vai ser feito em caso daquilo não ser feito então isso é governança é isso que tem que ser criado é claro que a gente vive no Brasil e sabe que jeitinho tem pra tudo mas a gente precisa se resguardar até pra resguardar a responsabilidade daquela pessoa jurídica daquela organização com relação àquele procedimento que acontece dentro da sua sede do seu patrimônio no caso você está digamos você participa do processo digamos a sua informação de lead a gente está falando aqui por exemplo de um funcionário da TIM pegar uma base de dados da Vivo e começar a fazer vendas acontece um monte é um caso por exemplo digamos a informação que está sendo transitada é a sua informação você nem tem consciência que isso está acontecendo você nem sabe que teve algum tratamento errado dessa informação e você está submetido a essa situação você tem algum papel nesse processo para tentar limpar essa situação? eu no ponto de vista de empresa ou eu como afetado? eu como afetado eu como cliente eu tenho um texto padrão que eu encaminho para todo mundo não a paulada quero saber de onde é que veio a minha informação com quem você compartilhou qual foi a base legal utilizada por quanto tempo você armazena então eu tenho uma mensagem esse contato geralmente vem pelo WhatsApp eu tenho a mensagem eu copio colo direto na mensagem e peço para que em 15 dias seja informado a respeito daquilo você pode chegar e pedir literalmente para a pessoa que fez esse negócio então onde você conseguiu meu telefone como é que você sabe meu nome e te dou 15 dias para responder? é isso aí isso é um direito do titular de dados e aí se não responder você pode fazer todos os processos do ponto de vista da fiscalização da NPD ou judiciais que entender pertinentes nossa que informação útil é essa aí total né acho que tu tem que estar preparado para essa vamos botar a mensagem na descrição aqui só copiar e colar porque na realidade eu acho que é uma coisa que não está no conhecimento geral das pessoas que ela tem realmente poder cara 90% excluem a mensagem e bloqueiam no whatsapp e nunca mais vai falar pelo menos isso funciona alguns se preocupam dizem não me desculpe não sei o que a primeira sanção do Brasil na verdade a primeira aplicação da LGTB em uma decisão judicial do Brasil foi contra uma grande construtora nacional porque o Pedro lá comprava um apartamento 10 minutos depois de assinar o contrato o Ferrari ligava oferecendo móveis planejados de me ligar isso aconteceu comigo eu me mudei recentemente então acontece direto é de oferecer tudo o que possa imaginar assim para o apartamento e eu não em nenhum momento eu autorizei isso então o que aconteceu e nem pensava se diria assim de onde consegui essa informação é não com certeza né não passou na tua cabeça sim não na realidade parece uma grande coincidência né tu está recebendo um contato de armário de planejado por exemplo é mas na verdade hoje eles não tem nem vergonha na cara de dizer que não tem ah foi coincidência eles não a fulana me passou outro dado eu sei que eu comprei cara 10 minutos depois você comprou um apartamento de ligar oferecendo móveis planejados para aquela unidade porque o que aconteceu na época inclusive é o seguinte ah você comprou a unidade C do apartamento X eu tenho 20% de desconto aqui para montar a cozinha porra mas como é que tu sabe que eu acabei de comprar e qual é a unidade do meu apartamento né sim e aí você obviamente sabia que a informação nasceu ali da construtora que vendeu porque foi a única empresa que tinha esse acesso obviamente a construtora não podia ter feito isso claro que não lembra tomou da mesma água lá e não podia porque não existe razão para compartilhar o dado do Pedro com a empresa de imóveis planejados existe um uma base legal dentro daquelas que a gente tinha comentado que se chama legítimo interesse só que ela é uma base legal que precisa de muito cuidado para ser aplicada a gente faz um assessment para balancear esse legítimo interesse e ele é meio forçado assim digamos que eu buscasse a construtora para comprar um apartamento para fins de investimento essa mesma construtora na torre X na frente vai sair um novo empreendimento dessa construtora se 10 minutos ou 10 dias depois a construtora me ligasse e falasse oh Pedro tu me procurou aqui para comprar essa unidade mas tem outra muito parecida do outro lado da rua talvez existisse o legítimo interesse se ela pudesse fazer essa ligação porque tu está buscando por isso exato agora ela não pode me ligar dizendo oh Pedro eu vi que tu veio aqui comprar um apartamento com um carro X e teu pneu está careca eu estou te dando um cupom de desconto aqui da borracharia do fulano não tem legítimo interesse para esse processo então é isso vamos mandar mensagem para todo mundo Ferrari e no caso se a pessoa chegar e bloquear ou dispensar ou mandar ignorar ou xingar ou coisa parecida você pode escalar o processo então? pode você estica o chiclete principalmente se for uma pessoa jurídica que é melhor é melhor porque você denuncia a pessoa jurídica você entra com a ação contra a pessoa jurídica geralmente tem um pouco mais de respaldo porque como advogado agora aqui não adianta você levar o processo e não ganhar também não adianta tu processar alguém e não ter receber depois no final da condenação você pode ganhar o processo mas a pessoa não tem dinheiro para te pagar então quando é pessoa jurídica eu gosto mais ainda que é assusta dizer oh não vou te processar quero dano moral como é que você compartilhou meu dado vou te notificar vou pedir um processo de fiscalização para a NPD e aí o terror bate eu faço só para terrorizar as pessoas já estão fazendo isso já estão buscando processar e obter os seus direitos porque muita gente não sabe como o Ferrari falou não tem ainda o conhecimento muito a gente atua muito como DPOs a service de empresas e a quantidade se a gente estivesse fazendo um gráfico da quantidade de pessoas que se entram em contato para fazer algum tipo de requisição aquilo que a gente falou que dados meus você tem como tem e tal ele é um gráfico que cresce em uma exponencial enorme assim uma progressão geométrica muita gente está descobrindo isso e acessando essas informações e com o passar do tempo isso vai chegar em todo mundo esse é um outro eixo digamos você perguntar você está desconfiado que o teu dado está sendo maltratado tratar de forma errada aí você está brigando com a pessoa mas sem necessidade de ter alguma coisa de má fé ou simplesmente você quer ser informado você pode pedir para uma empresa informações a respeito do que você tem guardado naquela empresa mesmo que você não peça para eliminar mesmo que você não questione você pode só saber eu quero saber acessar o meu dado o que tu tem eu tenho teu nome teu CPF teu endereço isso é uma tarefa que a pessoa a empresa é obrigada a oferecer sem custo sim de forma facilitada e geralmente quem tem essa necessidade de resposta é o encarregado de dados por isso que é importante que toda organização tenha esse encarregado de dados mas tem que ser sem custo de uma forma facilitada a gente chama de canal de contato do titular é através dele que se faz esse tipo de requisição para a pessoa que quer fazer esse tipo de solicitação também quando não tem isso no site é importante dar essa dica dar uma olhadinha nas políticas da empresa que às vezes tem lá dentro da política se for uma empresa mais ou menos pelo menos o nome do encarregado de dados e o e-mail aí através desse contato é que você vai escapar do saque daquele mutirão de e-mails que aquela empresa vem porque aí tu já encaminha diretamente para o responsável e começa a contar o prazo dos 15 dias para eles responderem eles tem 15 dias então para responder isso salvo exceções como órgãos públicos e tal são 15 dias e aí você pode requisitar inclusive a exclusão pode desde que o tratamento de dados esteja puta isso é chato para falar para quem está nos assistindo mas deixa eu tentar tirar isso do juridiquês lembra que tem 10 bases legais só com base no consentimento você pode eliminar entendi então por isso que o consentimento não é muito legal é claro que às vezes ele é necessário mas se eu dei o consentimento em qualquer momento eu posso tirar então se a pessoa tem o meu dado lá e eu dei função do consentimento ela é obrigada a eliminar agora por exemplo eu tenho um contrato jogando para a plateia e que eu tinha que te pagar 100 mil por mês vamos fazer esse contrato eu já não vou pagar era esse o exemplo eu não ia pagar de qualquer jeito então vamos lá assinei o contrato antes de vencer a primeira parcela eu faço o meu direito de acesso e digo Ferrari eu tenho o direito de pedir para que você elimine os documentos com o meu nome tu vai eliminar? não não é o consentimento que embasou você tem uma base legal por trás de fazer aquele processo então você está cumprindo um contrato essa é uma base legal vou manter esse contrato não vou excluir esse dado é por isso que é importante você ter um DPO para saber quando tem que eliminar quando não tem daqui a pouco você está jogando fora a nota fiscal que é uma obrigação também de manutenção então se chegar em uma loja hoje digamos eu comprei uma mala botei um monte de dados lá em CPF data de nascimento coisa assim os caras estão te ligando eles têm base legal para ficar com meus dados de CPF por causa da nota fiscal mas a data de aniversário e coisa assim eles não têm base legal para ficar eu preciso fazer a adequação de CPF da empresa para te responder mas no maioria das vezes sim tu poderia eliminar o que eles não utilizavam na verdade eles não deveriam nem ter coletado o que eles não precisavam mas se você passa de certa forma está concedendo uma certa concessão mais ou menos é que esse consentimento ele tem que ser expresso inequível então não estou dando concessão é exato não oficialmente então por exemplo se fosse esse caso do Ferrari da mala a hora que ele deu o CPF obrigatoriamente a empresa precisa disso para emitir a nota mas ele deu para embasar a coleta da data de aniversário o Ferrari precisaria ter dado um consentimento expresso para dizer pode usar a minha data de aniversário para mim fazer uma promoção é uma possibilidade eu não posso garantir porque cada empresa é uma empresa às vezes ela precisa de data de nascimento para dar a garantia da mala aí tu não pode manter a gente fez uma adequação de uma fornecedora de prótese prótese peniana e a garantia da prótese é por tempo vitalício e é fechaminoso imagina o cara vazar aqui se é dado sensível do sensível do sensível tu não pode dar um ciclo de vida para aquele documento porque o ciclo de vida é o do cidadão que foi o que utilizou a prótese é vitalício então ele vai se manter enquanto o cara continua vivo e às vezes ele precisa para preencher esse formulário de prótese o dado da data de nascimento porque a empresa alemã da prótese exige para preencher a garantia então por isso que varia muito de empresa para empresa de processo para processo ele pode ter base para isso entendi pode ter base para isso não é um congelado que a gente tira e bota no forno ali e está pronta a adequação cada uma é uma aventura diferente uma questão de interpretação falando em aventura que é desses negócios assim que tu já teve oportunidade de atuar quais são os mais aleatórios que tiveram casos diferentes a gente falou muito do setor de saúde aqui mas imagino que tenha negócios que já fizeram adequação e que não são tão convencionais digamos assim cara de meio a gente adequou igreja e igreja é fundamental adequar porque é dado do sensível por causa da religião isso nenhuma das igrejas pensa em adequação ao LGPD mas faz mil processos com fiéis ou com com crianças às vezes tem processo com criança então igreja a gente adequou ao LGPD em estúdio de tatuagem a gente adequou ao LGPD ah mas por que? dado sensível também na hora que tu chega no estúdio de tatuagem eles fazem uma triagem tem alergia a não sei o que é um dado de saúde que eles acabam coletando então putz tem um monte de organização que faz isso cara eu não consigo lembrar de muitas outras assim mas é das mais loucas possíveis ou seja todo mundo tem até o próprio podcast a gente já fez adequação ao LGPD e precisa né toda organização basicamente precisa estar adequada esse ponto de vista de responsabilidade assim por exemplo ah eu sou funcionário de uma empresa né da empresa X e aí eu tô lá essa empresa tem um cliente eu sou funcionário que cuido desses dados se eu pego e faço alguma coisa errada com isso por exemplo o vendedor lá da empresa de caminhões eu pego e vendo essa lista de clientes por fora mesmo trabalhando na empresa eu posso ser responsabilizado? existe uma existe jurisprudência já várias confirmadas em instâncias superiores e que ele inclusive pode ser demitido por justa causa desde que as regras fossem muito claras pra ele do que poderia do que não poderia fazer tem um dos casos que agora é o que me vem à mente de um colaborador que chegava em determinado momento do trabalho o sistema travava como sempre trava né e ele fazia um backup do que ele tava fazendo no e-mail pessoal não dava pra ninguém essa informação mas só tirava de onde ele fazia dentro do sistema e bonou não era má fé? não, nenhuma a empresa ciente dessa informação ou demitiu por justa causa e ele foi e essa decisão foi confirmada de segundo grau tá por quê? porque esse colaborador sabia que não podia sabia que a regra era fazer esse processo foi conscientizado durante a adequação ao LGPD então esse pode ser demitido agora se tu em organização nunca fez nada tu nunca ensinou pra pessoa qual era o certo você não pode cobrá-lo exigir isso exato então basicamente é isso a responsabilidade fica compartilhada nesse caso? se teve algum problema algum depende muito Ferrari porque tem alguns agentes dentro da lei de tratamento tá aqui é uma parte um pouco mais técnica mas existe o titular de dados aquela pessoa que o dado se refere o Pedro CPF e tal existe o controlador que é aquela pessoa que controla como as operações são realizadas define como vai ser agido em cada uma das formas existe co-controladores existe operadores de dados então vai depender em qual ponta você está pra falar da tua responsabilidade mas em várias delas a responsabilidade é solidária a empresa teoricamente não fez os esforços necessários pra manter o nível de segurança mesmo pra aquele funcionário existe o que a gente chama também de efeito cascata onde uma empresa acaba cobrando da outra é como a gente conversou ali por exemplo do plano de saúde da seguradora então pra uma empresa estar adequada se ela compartilha dados com outra vamos lá um salão de beleza ela tira a nota fiscal e manda a nota fiscal pra contabilidade ela precisa que essa contabilidade seja adequada da LGPD também não adianta limpar a sua cozinha porque os dados do cliente do salão de beleza vai ser compartilhado com a contabilidade então pra ela se manter adequada pra esse salão de beleza estar adequado a contabilidade também precisa nossa cascata complicada imagina se tem um estagiário lá com uma fé na empresa de contabilidade tu pode ser mas aqui pode acontecer um rolo e não tem nada a ver criticamente digamos eu sou uma empresa eu estou contratando uma empresa de contabilidade tua informação está lá tua informação está lá e o estagiário fez uma caca lá então teoricamente tudo acontece e a responsabilidade vai ser distribuída nesse processo como um todo é aí vai depender da situação do momento ali de como é que foi feito se as duas estavam adequadas contratualmente como é que isso está disposto né mas o estagiário lá tinha que ter sido conscientizado tinha que saber como é que era o jeito certo de se fazer é por isso que a governança é algo que a gente tem que bater bastante porque o cara os incidentes acontecem não é um cara do Irã lá de toca preta um hacker que vai invadir o banco de dados até acontece nesse sentido mas a maioria deles se dá por descuido por inocência a gente tem um caso de um depois ele foi nosso cliente mas aconteceu isso antes de ele virar nosso cliente que o colaborador bateu uma foto da decoração de carnaval e um pedaço do computador aparecia e tinha os dados de um procedimento médico que ia ser realizado então tinha um pedaço da tela com o nome e o procedimento médico e uma máscara de carnaval e uma decoração de carnaval atrás isso é um incidente de dados o cara não tirou foto do monitor ele tirou da máscara isso e pegou o monitor atrás outro incidente que a gente viu fomos dar uma palestra em Itajaí antes da palestra fomos tomar um café no expositor tinha coxinhas empadinhas risoles e currículos vitai do lado do lado do expositor e um café do lado do café e um café grande o cara armazenava currículos ali dava pra ver o nome da pessoa sentada na mesa eu batia foto dava pra ver o nome das pessoas que tinham no currículo então na verdade é uma mudança completa na visão que a empresa tem pra poder não fazer esse tipo de coisa por exemplo e vamos combinar um pouco de noção também a boa parte do direito é bom senso ele já perdeu uma lei mas cara tu não pode botar um currículo não vai embalar uma manga com um currículo tu não vai botar o verso de um currículo como propaganda dentro das americanas as americanas já tá queimadas o suficiente pra fazer isso parece que ela tá fazendo deliberadamente eu quero fazer macaca vamos baixar bem o valor da nossa ação e isso acontece eu lembro de um caso que acho que foi um dos primeiros que foi discutido foi o caso da Netshoes que também teve um impacto muito grande a Netshoes ela veio pro mercado com uma força absurda aqui no Brasil muito pela capacidade de perfilamento dela de entender que o Jimmy tem hábito de corrida que gosta do tênis e oferecer esse tênis pra você na promoção só que em função do incidente de dados isso foi em 2012 eu acho não quero mentir talvez depois ela perdeu 44% dos valores das suas ações em um único dia 84% do valor das ações em um ano cara 44% do valor das ações por causa de um incidente de um incidente de dados pra você ver também que a LGPD tá muito ligada ao teu branding quanto vale o teu nome dentro do mercado se você tem uma exposição pra você recuperar isso é um tecido fino depois que você rasga ele nunca mais volta a ser como era antes você precisa cuidar da tua marca da tua reputação também então um incidente traz uma mácula que precisa ser colocado na balança também quando você pensa em não fazer uma adequação incidente de dados é uma expressão uma que é prevista em lei o que é o acidente de dados? o incidente de dados pode ser qualquer coisa desde que pode ser um acesso indevido alguém veio aqui acessou um computador e foi embora é um incidente de dados a perda de um banco de dados a impossibilidade de acesso de um banco de dados um ataque hacker um handsomware muita coisa pode ser incidente de dados é aquilo que acontece um acesso indevido ou uma impossibilidade de um acesso qualquer coisa que envolva dados pessoais é um incidente de dados tá é um contexto aberto então teoricamente qualquer coisa que você pode chegar e observar como sendo um problema que poderia ser melhor é o famoso deu merda qualquer coisa que você falar deu merda é um incidente de dados e claro a empresa pode ser punida por isso tem as sanções lá na LGPD tem multa é a multa dos 50 milhões que o pessoal adora contar quando quer vender LGPD mas tem multas que muitas vezes são piores para o empreendedor por exemplo a impossibilidade de acesso ou a necessidade de eliminação de um banco de dados então vamos lá uma empresa aérea não pode acessar o banco de dados das empresas que voam hoje de Florianópolis e São Paulo não vai subir o avião isso é um problema muito maior uma empresa de ponto eletrônico não consegue acessar as pessoas do ponto e fazer o registro de ponto por 10 dias que é a sanção da NPD por exemplo que a sanção é em 10 dias por exemplo quando voltar a possibilidade de acesso depois da adequação nem tem mais nenhum cliente na tua base de dados o cara já precisa bater ponto eles estão tudo no teu concorrente então existe multa diária também existe a necessidade de publicização dessa infração que é um problema também para a tua marca então para o teu nome de dano reputacional empresas por exemplo que participam de licitação muitas vezes precisam de adequação a LGPD porque isso está sendo cobrado não exatamente como mostrar que está adequado a LGPD mas mostrar que tem as boas práticas previstas na lei então tudo isso faz parte e as sanções estão acontecendo e o lado do governo o governo trabalha com uma quantidade absurda de dados a gente tem algumas dificuldades de fazer isso nas empresas imagino que no governo ainda deve ser mais bagunçado ainda como é que a gente está na ponto de vista de segurança da nossa informação vários municípios já fizeram adequação vários nem sabem o que precisam fazer alguns fazem por setor começam pelo hospital depois faz a câmara de vereadores depois faz mas engatinhando ainda mas a lei vale igual? vale igual dentro dos processos de eu corro risco de falar uma bobagem aqui do número eu não tenho certeza mas dentro dos processos de fiscalização oito são com o setor público já está muito parado está atrasadíssimo cara setor público é dado e o setor público ele precisa ser data driven ele precisa pensar usar os dados para entender quantas escolas ele vai precisar em determinada região daqui a um ano daqui a dez anos quanto está crescendo a população daquela região tem inteligência artificial para isso já tem já tem gente vendendo inteligência artificial para municípios para analisar os seus próprios dados e poder tomar uma decisão estratégica de investir em escola no setor tal em escola no outro setor tal a saúde precisa de mais cuidado aqui precisa de mais cuidado lá está demorando mais o atendimento aqui do que lá e para isso precisa estar adequado você tem que saber o que fazer com o teu dado você precisa ter uma base de dado confiável então data driven também é público adequação LGPD também é para o setor público é então o setor público é engraçado porque a lei é do setor público então o próprio setor público tem que se atentar e se adequar a ela tem que fazer a lição de casa tem que fazer a lição de casa desafio quanto tempo uma empresa demora para se adequar é uma coisa rápida é uma coisa demorada depende porque você falou que são 16 16 passos depende muito do cliente porque é um processo muito de consultoria também então eu mando uma demanda essa demanda volta eu analiso mando outra essa demanda volta geralmente a gente pede de 6 a 12 meses para uma pequena empresa não existe adequação com picola existem ferramentas que te fazem deixar um pouco mais adequado softwares existem mas não é de verdade o negócio de verdade tem que demorar de 6 a 12 meses para fazer toda a capacitação bonitinha todos os processos todos os fluxos analisar todos os riscos todos os frameworks segurança de informação então é isso que a gente geralmente pede para uma empresa pequena e média de tempo para fazer legal e eu queria enfim voltar para a tua visão pessoal assim de ter saído da advocacia aberto uma empresa como é que tu se vê hoje assim no momento que tu está de vida tu está mais ou menos estressado estressado você até morreu minha mulher que fala mas você tem que se estressar menos eu falei é que nem dizer para um depressivo não se deprimir eu não consigo mas a minha qualidade de vida melhorou muito teve uma história de quando eu fui sair do meu escritório até poucas pessoas sabem disso eu estava querendo sair já há muito tempo a Check for Data estava decolando voando e eu com dois trabalhos tipo o pai do Chris o pai do Chris é dois ou é três trabalhos três empregos não me lembro também não lembro enfim eu falei olha eu preciso focar no que me faz feliz eu não quero focar onde me dá mais dinheiro e na época era uma balança que ainda não estava muito equilibrada e eu cheguei em casa depois de muito tempo pensando 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 e o meu pai estava na minha casa na minha casa tem um salão de festas atrás eu cheguei lá e meu pai estava escutando música picando tempero que ele ia fazer uma paeja no outro dia falei agora é a oportunidade peguei duas cervejas para ter uma conversa difícil duas cervejas uma para mim uma para ele falei pai a gente precisa conversar quando tu fala para qualquer pessoa que precisa conversar a primeira coisa é meu Deus do céu o que está acontecendo ela vem ele o que houve eu falei pai eu quero sair do escritório não pelo amor de Deus você é um advogado muito bom você é muito é competente no que você faz você tem virtudes que vão fazer falta para a gente não sei o que eu falei pai é eu não estou completamente feliz no que eu estou fazendo por causa daquilo que a gente conversou a advocacia é uma profissão ingrata ela te traz muito benefício mas ela te derrete por dentro sabe ela é uma constante é sempre uma azia que não cura nunca e eu falei pai eu não quero eu não gosto eu não sou mais feliz aí ele me falou assim porra eu não vou conseguir aceitar a sua decisão eu falei pai mas é o seguinte tá vamos fazer um raciocínio comigo eu tenho abrindo o jogo né um patrimônio relativamente tranquilo minha casa tá quitada eu tenho bons carros eu tenho uma renda passiva boa é e eu tenho um filho de dois anos se eu tivesse dois anos na minha condição atual você voltaria no tempo você mudaria o que você fez aí ele falou com certeza eu falei então você me entende aí ele continuou relutando e aí meu pai nós temos uma relação de sabe dois homens adultos é difícil assim com todo mundo que eu converso sobre relação com o pai isso é meio comum que eu tenho visto assim tipo sabe o macaco mais novo tem que crescer e aí ele é expulso ou ele expulsa o macaco mais velho um negócio assim e pensa comigo meu pai tinha um escritório em Campos Novos de 20 anos e veio pra cá pro escritório do macaco novo e o escritório deu certo tá 15 anos aí continua aberto tanto que eu saí do grupo do WhatsApp mas ele tá bombando ainda imagino e eu falei assim pai a nossa relação depois que você veio trabalhar comigo melhorou ou piorou aí ele me contou que conversou com a minha esposa uma vez que eu tenho uma capacidade diferente da dele de separar o pessoal do profissional quando eu tô falando com pessoas tipo eu conseguia diferenciar assim porque eu era sócio administrador do escritório eu conseguia tomar decisões olhando pro meu sócio não pro meu pai só que pro meu pai a decisão foi tomada pelo filho e não pelo sócio administrador ele falou assim eu sinto que quando eu vim pra cá eu perdi um filho e ganhei um sócio eu falei então pai a partir de agora você vai perder um sócio e ganhar um filho vai dar a volta aí ele não aguentou mais aí foi que tomamos uma caixa de cerveja e já jogamos tudo que tinha de roupa suja na mesa mas basicamente foi esse o momento em que a minha chave virou que eu consegui acelerar 100% a empresa focar 100% no que eu queria fazer hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço porque eu faço com gosto não que eu não gostasse da advocacia mas eu já não aguentava mais ela então se reinventar cara eu tô apaixonado por abrir empresa agora cara empreender é uma delícia o Ferrari mas se eu pudesse criar deixar ela prontinha entregar pra alguém e passar pro próximo brinquedo parece videogame sim é apaixonante poder ajudar as pessoas na realidade porque na final das contas uma empresa é um lado de construir um time construir pessoas construir uma equipe experimentar uma que é um mar diferente testar uma mar diferente empresas são pessoas não existe um CNPJ vivo tu não pode ligar pra um CNPJ então esse é um processo que é sensacional que eu me apaixonei tem hábitos que tu mantém assim na tua vida que te fazem bem te fazem ter uma performance legal também pessoas que tu olha e fala cara essa pessoa me ajuda a me guiar me inspira nesse ou naquele aspecto eu sei que vocês gostam muito de falar de hábito eu tava preocupado com essa resposta que aí a minha irmã é médica minha esposa é médica e todo mundo vai me criticar porque eu não tenho hábitos saudáveis eu sou workaholic então eu acordo às vezes eu nem acordo e tô pensando em trabalho o Jimmy sabe disso o Jimmy já vivenciou às vezes eu durmo e três horas da manhã eu acordo com uma ideia assim falo caraca eu preciso mandar algum lugar aí eu mando na primeira pessoa que tem no whatsapp pra não esquecer e no outro dia voltar a pensar naquilo e ver se fazia sentido muitas vezes é bobagem muitas vezes eu ganho muito dinheiro pensando nisso inclusive dentro do direito normalmente eu acordo com esse whatsapp e cara assim eu até esqueci o que eu tava falando me ajuda não de hábitos assim eu não tenho hábitos nenhum de tipo saudável eu não pratico nenhum tipo de esporte a minha válvula de escape é carro eu gosto de carro eu amo carro o carro faz parte de mim eu faço parte do carro onde eu gasto boa parte do meu dinheiro minha mulher não sabe sempre minto pra ela que é menos mas ela mente com roupa e eu minto com carro e ela finge que é verdade e eu fingo que acredito e assim a gente segue é onde eu consigo pelo menos uma ou duas vezes por semana esparecer não falar de trabalho encontrar um grupo diferente de amigos sair dar uma volta às vezes eu pego o carro à noite vou lá pra balneário e volto só pra poder tá sozinho escutando a minha música sabe no meu carro então eu tenho essa conexão muito forte com o carro e muito da minha vida hoje é muito louco isso ela nasceu por causa de carro sim a minha primeira rede de amigos quando eu vim morar em Florianópolis pôr não conhecia ninguém não tinha um tostão né lembra da época do Vale um Convite eu entrava no Vale um Convite e lá ficava acertando as respostinhas pra ganhar no quiz o direito de ir na baladinha mais próxima porque eu não tinha dinheiro pro ônibus e aí os amigos que eu tinha eram amigos das redes de carro meus primeiros sócios no meu primeiro escritório foram amigos dos carros então o carro sempre foi uma ferramenta de networking cara e é fundamental isso tá fundamental eu faço parte de alguns grupos de carro hoje e o quanto isso agrega pra pessoa só quem tá lá dentro sabe porque não parece verdade mas lá você tá dentro do mesmo grupo do mesmo time de pessoas que gostam da mesma coisa que você que tem hábitos parecidos com o seu e que às vezes tem questões complementares a sua né então eu até hoje faço presença em alguns eventos de carro pra fazer networking pra conhecer novas pessoas existem grupos de carros por exemplo aqui no Florianópolis tem um muito forte chamado Gold Driver que eu faço parte também que é muito voltado também pro networking não é só pra juntar pessoas com carros legais e ir em festas e ir pra alguma coisa o networking faz essa conexão ficar cada vez mais forte porque quando você liga duas pessoas numa equipe dentro de um time ou dentro de um propósito você tá agregando aquele propósito né e cara carro hoje me define assim a minha válvula de escape é o que eu faço às vezes eu sujo a mão de graxa mas eu já passei um pouco dessa fase tô velhinho assim antigamente eu virava a noite ia lá fazia o que precisava conheço relativamente pouco né eu sei todas as peças de um motor sei montar o básico mas parei no tempo sabe a galera hoje em dia tá com uns stage umas modas diferentes que eu já não consigo mais acompanhar você gosta gosta de gente ou gosta de coisas puta Ferrari a minha casa é sempre lotada de pessoas o Jim sabe eu adoro gente eu acho que eu gosto mais de gente do que de pessoas de coisas mas eu gosto de coisas boas também tipo a minha casa ela é um todo mundo tem a senha da porta às vezes eu não estou em casa e tem gente tomando banho na piscina às vezes tem tem gente que se diz assim vai ter um churrasco na casa do Pedro convida ele então eu gosto mais de gente do que tipo de coisas mas eu gosto de coisas também bastante assim não sei eu me tento me policiar às vezes e tu era um perfil de uma pessoa que gostava de ser o CDF da turma ou era um cara zero quem estudou comigo aí não me deixa mentir cara zero eu sempre fui safo que eu demorei para entender aqui em Florianópolis o que significa safo eu sempre fui rápido no pensamento sempre tive uma capacidade comercial interessante né chegava no escritório de advocacia uma pessoa no mesmo cargo que eu vendia por 10 eu vendia por 50 né e convencia o cliente prestava um serviço e o cliente ficava feliz então eu sempre tive essa capacidade de converter mas eu nunca fui o CDF da turma pelo contrário eu sempre fui o cara que matava uma olhinha de vez em quando ia naquela que precisava mas era amigo do professor pô professor e aí não sei o que então é o cara que dava ódio que não se comprometia não estudava e ela ia bem na prova e eu tinha capacidade de ir bem muitas vezes eu ia bem e não repeti nenhum ano da faculdade mas zero CDF zero zero é a gente fala de história engraçada as pessoas se aglutinarem por paixões assim né a gente sempre estudou muito a questão de formação de comunidade na internet de reunir as pessoas por um mesmo motivo assim e é louco tu falar isso do carro e existem outras comunidades de outros assuntos tem a galera da bike tem a galera do aeromodelo tem gente de tudo corrida tudo são agremiações são grupos de pessoas e você acaba fazendo networking ali dentro é por isso que a pessoa que quer ter um sucesso do ponto de vista de networking não pode estar dentro de casa a pandemia me mudou um pouco nesse aspecto tá não do ponto de vista de networking de falar com pessoas mas hoje eu não consigo mais estar em ambientes com muita gente isso é uma cicatriz que ficou em mim e que eu não consegui mudar ainda mas tipo o medo de eu tenho pânico cara eu tento não expressar eu tento vencer os meus pânicos eu tenho medo de subir em altura por exemplo e sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso com segurança não vou num prédio olho pra baixo não consigo mas esses dias eu fui num evento e tinha aquele negócio de rapel eu fiz mas pra me desafiar mas não não funciona pra mim não ficou uma marca da pandemia cara eu não consigo eu me sinto mal sabe quando parece que tu tem uma pressão no peito assim e tá muito lotado e eu começo a procurar sair de emergência cara eu acho que é realmente a da pandemia é isso eu fui em alguns shows agora com bastante gente até tu foi um comigo né sim eu não consigo me sentir bem eu não consigo aproveitar como eu aproveitava antes assim a pandemia deixou esse trauma em mim não consigo tem uma galera toda junta mas é isso aí dá pra juntar a gente pela internet é uma forma mais de boa de fazer ah mas networking não dá pra ser bebendo leite não dá pra ser muito pela internet se tiver um vinhozinho uma cervejinha junto o networking acelera potencializa tá legal show de bola o lado do o extrovertido em geral ele não se estressa com a quantidade de pessoas o introvertido ele fica esgotado né mas no teu caso é uma meio trauma da situação que teve no período da pandemia eu não me considero introvertido e também não sou muito extrovertido assim eu não sou muito de dar os dentes sabe Ferrari isso é um defeito meu até tento melhorar eu sou muito do papo reto e isso faz talvez pelo por onde eu nasci de influências externas o Jimmy sabe eu sou uma pessoa que fala na cara e as vezes devia falar de um jeito melhor até no trabalho assim eu tento me policiar nisso até pedi desculpa pra todo mundo que trabalha comigo mas eu tento ser legal não eu sou legal eu sou legal só que as vezes eu tenho um jeito meio curto de dizer as vezes eu sou como dizem lá em São Paulo pelo duro poucas ideias meu é pelo duro assim e as pessoas que são lá da minha região eu vejo que são iguais então talvez eu esteja deslocado da região mas não falando que as pessoas da minha região são mal educadas mas a gente tem um jeito mais direto de se tratar e isso talvez é uma coisa que eu preciso melhorar assim do ponto de vista até do trato pessoal de pessoa e tal a gente tem que olhar pra dentro pra tentar melhorar é a mesma coisa que a adequação LGPD tem que ir fora pra dentro e a gente tá sempre tentando melhorar ninguém é perfeito mas estamos buscando a perfeição e eu achei interessante a história que você contou de negociar com teu pai a gente muitas vezes a gente já tomou decisão e passa meses pensando não é a hora não é o momento não é o propósito é engraçado como o coração já sabe só que o racional fica fabricando argumentações pra não deixar fazer a mudança acontecer a gente fica criando justificativas talvez pra não tomar decisão gente que é impulsiva consegue fazer decisões imediatas tipo meu coração diz isso eu faço isso e a maior parte das pessoas tem dificuldade de chegar e aceitar como é que é o lado como é que o coração tá mandando e você chegar e tentar fazer a transformação que precisa e eu acho que também é difícil o Ferrari é sair da zona do conforto acho que isso é o mais difícil de tudo é de você sair de um escritório de tanto tempo com faturamento ok que te dava um padrão de vida legal e se jogar numa startup com um monte de maluco trabalhando de noite comendo marmita e fazendo o negócio acelerar e eu tive a decisão de sair e tive certeza dela mas quando eu fui falar com o meu pai com o meu sócio aí eu me cerquei de todos os argumentos possíveis pra até não ser dissuadido da ideia né mas é eu sou eu sou impulsivo carro carro eu sou impulsivo cara as vezes eu falo pra um amigo meu assim não me deixa comprar sempre comprando problema não me deixa mais comprar nem vender carro deixa assim tá bom só lasanha aí pum aparece eu já tenho um monte de gente que já me manda link eu já ai isso eu não posso perder compra não vou nem ver compra aí já tem outro carro lá já vira outro problema aí enfim eu tô falando com o Jimmy também sobre esses negócios sobre doce por exemplo quando a gente tem um chocolatinho coisa parecida eu falo pra ele aqui tipo não me faz eu pegar o primeiro chocolate se não tô ferrado vou pegar todos é engraçado que a gente tem uma ilusão que a gente consegue controlar a nossa natureza né maior mentira né chocolate eu também sou viciado tá vou dar no chocolatinho mas é as decisões emocionais talvez sejam as decisões mais verdadeiras é claro que elas têm consequências elas têm mas uma decisão muito racional tomar uma decisão puramente racional beleza estrategicamente é importante mas a decisão emocional ela é mais legal ela é mais isso tu tá falando do ponto de vista pessoal né é exato porque no profissional se tu tomar a decisão baseado nesse teu empirismo nessa tua sensação tu tá fadado a não dar certo é mas o feeling também né às vezes tu tem um sentimento no negócio né de tipo ah vou tomar aquela atitude assim vamos pular que vai virar acho que tem que ter um equilíbrio é eu sou eu sou meio cruel assim eu tenho experiência esse pessoal não gosta muito do que eu falo eu tenho quando eu contratei funcionários depois demitia é eu falava que tipo não tá dando certo essa pessoa a gente vai ter que dispensar assim pô tu não tem coração cara como é que é eu nunca vi uma coisa não dá certo passar a dar certo assim eu sempre meu feeling fala que não tem como isso dar certo e invariavelmente acontecia tipo cedia dizia que não tudo bem quer tentar mais um pouco tenta mais um pouco invariavelmente não dava certo adiavo e inadiável adiavo e inadiável eu fico pensando por que que não escutava por que que o pessoal não escuta como é que a própria natureza que o emocional já disse que aqui não tem como dar certo eu sempre tive dificuldades em desligar colaboradores até porque eu tenho um relacionamento muito próximo com eles o meu jeito bruto não quer dizer que eu não seja carismático pelo menos eu acho que sou então sempre foi um ponto em que eu sofri pra caramba era desligar colaborador mas eu concordo 100% com o teu ponto de vista se a pessoa tá do meu lado porque ela tem que somar não é legião da boa vontade se tá desengajado não vai dar certo só pode estar do lado quem tá com a camisa vestida não existe empresa que dá certo onde o colaborador chega 10 horas da manhã é claro que hoje a gente tem home office a gente tem que entregar dentro dos prazos mas eu uso a analogia dos 7 horas da manhã do ponto de vista de comprometimento você tem que estar comprometido com a ideia você tem que estar com a camisa vestida se você tá lá só pra bater o ponto receber o teu dinheirinho no final do mês tchau e bênção esse pra mim não serve esse tem que ser desligado não importa o relacionamento que ele tenha e aí aquele velho ditado depois a gente aprende que nunca contrate quem você não pode demitir isso é difícil realmente é um desafio mas é isso aí baita papo beleza é isso aí conseguimos talvez passar pra quem tá nos acompanhando um pouco sobre LGPD um pouco sobre vaciar de proteção de dados então os empreendedores que estão no escuro vão saber um pouquinho mais sobre isso e a gente vai trabalhar pra fazer esse conteúdo chegar adiante e teve o lado também de inspiração é isso aí de chegar e fazer as pessoas entenderem a própria natureza humana como é que é ver que a gente pode ser um pouco mais de networking um pouco mais de produto um pouco mais de trabalho e o fato de a gente estar junto nesse processo de construir uma coisa bacana é importante porque a gente vai fazer a transformação do mundo que a gente tá buscando e como a gente pode se transformar na Ferrari eu fui ver essa semana o nosso Reels lá que saiu dos primeiros episódios um vídeo quem não viu pode ir lá ver no nosso Instagram tá no YouTube também o Jimmy tem 10 faces diferentes naquele vídeo exato com bigode sem bigode cabelo bagunçado sem cabelo bagunçado ele não decidiu ainda eu não decidi tô indo metamorfose ambulante exato mas é louco assim que quando a gente começou tudo isso a gente não tinha tanta experiência de comunicação não sabia exatamente onde ia chegar tu pode falar que tu tem alguma experiência eu não tinha nenhuma o Ferrari o Ferrari se transformou num comunicador e se reinventar no processo é fundamental se reinventar no processo faz toda a diferença se você sempre for vender a mesma coisa sempre o mesmo pão com ovo não vai dar certo você precisa botar um ingrediente diferente fazer um produto cara tudo é produto tudo é reinventar tudo é pensar na frente não dá pra ficar dentro da caixa quem fica dentro da caixa não se desenvolve e o mais legal no entendimento é transformar o mundo eu descobri a maneira única que você vai fazer o mundo ser diferente e as pessoas que estão ao teu redor e as pessoas que estão ao teu redor é boa é isso aí show de bola muito obrigado então Pedro onde o pessoal pode acompanhar o teu trabalho a Check for Data quer saber mais quer entender mais o universo de proteção de dados de repente quer fazer uma adequação LGPD nosso site é www.checkfordata c-h-e-c-k o número 4 data.com.br então é c-h-e-c-k número 4 data Dudu bota depois lá embaixo pra mim vai estar lá óbvio que vai ter já estou ligado aqui e nossas redes sociais é arroba checkfordata também da mesma forma e a minha pessoal é arroba pedro a n fontoura dentro das redes sociais principalmente da Check for Data a gente posta bastante material atualizado não só com relação a LGPD mas dicas de dispositivos tudo que faz parte então quem quiser nos segue ali vai ser um prazer conversar com todo mundo qualquer dúvida também pode fazer contato com a gente seja pelo site seja por e-mail nosso e-mail está no site também vamos conversar então você que quer vender um carro ou comprar uma adequação LGPD procure o Pedro carro não estamos aceitando é isso aí muito obrigado obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia se você não segue a gente ainda nas redes sociais faça isso nós estamos nas principais plataformas de áudio de vídeo também no YouTube no Rumble você pode consumir a gente também no TikTok no Instagram com os cortes melhores trechos dos papos que a gente faz aqui certo Ferrari agradecer aos nossos parceiros ao Lid Santa Catarina Pais Lima o Pais Lima o Grande Davi que está sempre com a gente produzindo conteúdos muito legais ao Danco e também a doutora Rebeca Reiseng que são os nossos apoiadores um baita podcast vamos lá pessoal é isso aí se liguem e acompanhem a gente para mais episódios em breve muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando falou gente obrigado tchau 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 tchau